Vocês estão preparados para passarem um dia inteiro comigo? Comecei a trabalhar com uma agência de tráfego pago e hoje foi dia de fazer os criativos e mídias de uma nova coleção na loja. Então tô super empolgada e mostrei tudo do meu dia pra vocês. Eu vou olhar pra você no carrinho tipo uma piada que não existe. Mais amigas, friends. Mais amigas, friends. Foi? Tô boa. Dá certo, nossa ideia. Deu certo. Olá, Seguem empreendedores. Se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou a Esté e aqui eu produzo conteúdo sobre empreendedorismo. Hoje eu vou levar vocês pra verem um pouquinho dos bastidores aqui da minha loja online. Tenho passado por muitas mudanças. Então caso você esteja perdido ou é novo por aqui, se atente às informações. A primeira grande decisão foi a de fechar a minha loja física no centro da minha cidade, Malab. A BC Paulista. Para retornar a minha operação completamente 100% online. Porque eu sei que assim eu consigo escalar mais, que é um dos meus objetivos. Então a decisão de fechar a loja foi algo grandioso. Porque depois disso eu comecei um processo de mudança. E aí eu me mudei, vim pra cá e montei o escritório da loja na minha casa. E aí eu tive que fazer basicamente um reposicionamento com essa mudança da loja pra cá. Na real eu fiquei meio off em janeiro e a partir de fevereiro voltei na produção. Então o que eu fiz? Eu lancei duas coleções até agora. Duas com a que eu vou lançar na verdade. Sendo uma de carnaval e a outra especial de dia das mulheres. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores de tudo isso. Como que a gente fez as fotos dessa coleção e tudo certinho. Eu vou começar aqui o dia lavando uma loucinha e já fazendo café da manhã. E quando conclui o café da manhã eu já acordo o Lucas. Pra gente começar aqui porque hoje é um dia muito legal. Eu chamei uma menina pra fotografar loops novos aqui da loja. Pra fazer criativo de trafego pago. E eu já vou explicar isso aqui daqui a pouquinho pra vocês. São peças novas que eu comprei no fornecedor na última vez que eu fui comprar mercadoria. E estão guardadinhas e será um lançamento pro dia das mulheres. Mordinho. Café da manhã. Desce daqui. Laila, o que você quer aí, Laila? Hã? Que coisa mais gostosa. É tão imedível. Eu amo demais vocês, meninas. Esse dia de produção de conteúdo é muito significativo pra mim. Porque além de usar essas mídias pra subir lá no site e fazer conteúdo nas redes sociais. Eu vou fazer também criativos de trafego pago. Pra quem não sabe, trafego pago é quando literalmente nós pagamos para ter trafego de pessoas na nossa loja online. E isso é feito através daqueles patrocinados que aparecem no Facebook e no Instagram, por exemplo. Então, pra começar isso de vez na minha loja e deixar tudo bonitinho, eu estou contando com uma agência. Eu escolhi a AX, que é toda especializada em trafego pago. Então, tem um time inteiro pra dar suporte pra sua loja online e colocar esse trafego pra rodar completamente alinhado com seus objetivos e seu planejamento do mês. Então, a gente fez uma reunião no começo do mês, onde eu passei o planejamento da minha loja. E aí, a gente vai colocar esses anúncios pra rodar em prol do que a gente conversou na reunião. Então, eu tô muito empolgada. Vocês vão ver toda a produção de conteúdo e toda a produção de criativos aqui nesse vlog de hoje. Começamos aqui a sessão de fotos e de produção de conteúdo. Última vez que eu apareci aí, é pra falar com vocês, eu tava só o caco da Rappi, ó, né? Tinha pra acabar de acordar. Aí, eu fiz uma makezinha aqui, já tô toda arrumadinha. Eu vou mostrar pra vocês o backstage de milhões. Ana, modelo. Oi, tudo bem? E o Lucas, fotografando a gente. Eu vou filmar pra vocês aqui como que tá funcionando o nosso esquema, a nossa organização pra tirar foto. E depois eu vou narrar pra vocês também. Gostou, Ana? Adorei. Eu vou olhar pra vocês uma perna, tipo, uma piada que não existe. Muitas amigas. Muitas amigas. Mais amigas. Friends. Acho que amigas. Tô boa. Tá certo, Ana. Que ideia. Ah, você que faz, né? Você vai ter que cantar aí. Tchau, tchau. Que eu não sei que não é coisa não. Pra tirar essas fotos e gravar esses vídeos de uma maneira rápida e eficiente, nós sempre fazemos uma ordem. Começamos tirando uma foto do look inteiro, depois vamos pras peças em específico. E finalizamos com um vídeo mostrando o look e essas peças. Normalmente são esses vídeos que nós usamos pra fazer os criativos, porque nós recebemos a instrução de que é o formato que mais converte. E também utilizamos esses mesmos vídeos pra fazer os conteúdos que a gente posta de maneira cotidiana no perfil da loja. Agora pausa pro momento do lanchinho e fofoquinhas. Depois retornamos pras funções, a gente gravou alguns vídeos da Ana aplicando essa máscara, que é o presente dessa coleção. Só o pó da rabiola, agora é 6h37, gente. E tô aqui editando o videozinho já, o vídeo dessa campanha pra poder colocar no ar. E esse é o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. É, foi mais uma semana trabalhando seguido, sempre de folga, mas tudo isso vai valer a pena. Se esses patrocinados aparecerem pra vocês, não se esqueçam de me contar. E falando em patrocinado, eu vou me mostrando todo esse trabalho que eu for fazendo com a AX e os resultados que nós formos tendo ao longo do processo. Vou contar tudo isso lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, é a standardline Maria e da AX, é AX Marketing, ok? Então é isso, gente. Beijão, tchau, tchau. E nos vemos na próxima semana. Fui!